Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, o César falando, César VLT, e estamos hoje no Terminal Highways, aqui do Roblox, está aqui com o AC-3, aqui o trem de bala mais rápido da Alemanha, então vamos lá. Vou ir agora parar, para a estação agora, acho que eu vou para, sei lá, eu vou dar uma voltinha com o AC-3, quero bater um recorde de velocidade com ele, aí depois eu mostro aqui minhas coleções aqui dos trens, aqui que eu tenho aqui do Roblox, aqui do Terminal Highways. Mas antes de tudo isso, pessoal, quero que vocês comentem aí como ela foi aqui no meu vídeo, se vocês gostaram aí, inscreva-se no canal para ir, curta e mande para os seus amigos, ative o sininho de notificações, para vocês não perderem nenhum vídeo, ok? Então, vamos começar agora aqui com a nossa jornada com o AC-3. Se acontecer alguma coisa aqui, aí é... é do próprio jogo mesmo. Ó, tá correndo o trem, ó. Meu Deus, mas já... Duzentos e noventa e cinco, noventa e sete, noventa e nove, noventa e nove, trezentos, meu Deus! Uh-oh! Uh-oh! O trem tremeu. Alguma coisa vai acontecer. Aqui, ó. Cabine. Mano, ele está muito rápido. Ó, trezentos e quatorze, trezentos e quinze, trezentos e sete, trezentos e dezoito, trezentos e dezenove, trezentos e vinte, vai, 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 isso! Diminuou um pouquinho, por causa que eu vou, é, ali, nesse isolamento ali, no... E aí ele pode descarrilhar, desse jeito. O trem lá da China, lá da... dos chineses. Oh-oh! Eita! Eita! É, deu erro ali. É. Vou explorar outro trem. Vou mostrar aqui pra vocês aqui o que é que eu tenho, ó. Tenho uma cela aqui, ó, o trem dos Estados Unidos. Tenho esse daqui que não presta, que eu não gostei muito. Tenho esse daqui, ó, o pendolino. Lá da... Inglaterra, lá. Os Estados Unidos. Da alça, aqui. Vamos ver aqui. Fiz aqui. Não, não, esse daqui é... Aqui é dois, né, tá? Daqui é o... ETR 400, lá da Itália. Daqui é o ETR 460. O ETR 500. Eu tô pretendendo em comprar o... O Ítalo. O trem do trem da Itália. Tem o Eurostar. Lá da terra do Mr. Bean. Vem lá, o Mr. Bean. Que o Eurostar, ele vai da... De Londres até Paris. Vai lá e atravessa o túnel debaixo do mar. O Eurotúnel. Tem aqui o S2, o trem da Alemanha, do século de 80, eu acho. Não sei, 90. É que é da atual. O S3 lá, o que eu tô dirigindo. Eu tenho o maravilhoso, o poderoso Expresso Polar. A locomotiva vapor lá do filme, lá do Expresso Polar. Lá do filme. Quem conhece, conhece. Quem não conhece, aí pesquisa aí. Expresso Polar que vai aparecer aí o desenho. Tem esse daqui, que é elétrico. Ó, tem esse daqui, ó. Ó, o poderoso Trimbala da França, fez de ver do Plex. Tá o Guave, da Espanha. O Tails. Da Alemanha. Tem o outro. Acabou já? Nossa. De uma coisa. Quero ver se eu... Eu tinha comprado um aqui. Estranho. Ah, Austrinha não, Canadá não, China não. Ah, República Tcheca. Eu já não tinha comprado esse daí, não? Eu não comprei. Comprar não, é outro dia. Ó. Tô querendo, ó, comprar... Não esse. Nem esse. E daqui, ó. Tô quase. Bota, 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 um pouco. É. Vou ver se eu compro esse. Vou comprar também o... Um outro aqui. Calma aí, cadê ele? Esse, ó. Ah, e daqui já dá pra comprar, ó. Mas eu vou comprar o junto com o outro. Vamos ver aqui. Netherlands, no. 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 Daqui é... Essa é a locomotiva. Mas aqui é a locomotiva diesel. Acho que foi feito pela voz, louco. Ou pelo estado. Não sei, pelo bombadinho. Não sei. E daqui é a locomotiva de manobras. É... A locomotiva aqui fica em pátio. Daqui é de intensidades. Não, não. Eu vou comprar junto com o outro lá. Vai. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não quero isso. E daqui também não. E daqui também não. Talvez eu cumpri esse daqui também. Esse daí que é da Stadler. Agora veio... Foi lá um lá... Que o pessoal lá de Neville me despediu. Que é da Alston. Lá, que é o... Alston Coradia. Eu acho. Acho que é o Alston Coradia. Deve ser. Até ele daqui de dois andares aí, ó. Acabou? 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 KTX Sunshine. KTX Sunshine. Ah, esse daí é o KTX2. Tem o KTX1. Só que não... Não botaram. Ó, esse daqui eu já tenho. Não. Esse daqui não. Esse daqui é de graça. Esse daqui que eu tenho. Que é o... Esse daí. Suíça. Ah, tem esse daí, ó. É baratinho. Tem esse daqui, ó. É que é legal. Esse daqui é suécio. Sei lá o quê. Acho que é suécio. Sueco, sei lá. Acho que é sueco. Não sei. O que é suécio. Sapsan. Ah. É o da CM. Ah, deve... O... O Mallard. Ah. O Mallard. Quanto custa? Meu Deus Não, 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 não quero Por isso eu compro também E daqui Vou tentar comprar isso Tá, vai, vamos ver aqui Vou ir com o Eu vou querer ir com o Eurostar um pouco É, vamos ir com o Eurostar, vai Deixa aqui o chat pra não atrapalhar Aqui Vai vir um monte de mensagem aqui Eu não quero isso Vamos A buzina dele Mano, aumentaram ele e eu E o Eurostar aí Não, é estranho Ali Oi Ai meu Deus, gita Não, 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 não Agora sim Vou esperar aqui Ah, dava pra ir pra Springfield Mas eu vou dar uma voltinha aí Pelo mundo aí do Terminal Highways aqui do Roblox Esperar um pouco Esperar Esperar Ah, dava pra ir né Aí eu ganharia mais um dia Mas tudo bem Desejava bastante E os outros aí eu compro outro dia depois Amanhã, hoje aí Às meia-noite Que seja Meu Deus Nossa Senhora Um barulho quando ele faz curva Por causa do atrito lá das rodas Que bate no trilho Quando ele faz a curva Aí ele faz Faz esses barulhos aí De tá É Treando aí o treino aí Sei lá o que Tá patinando Ó, agora ele vai ir pro túnel Ó Deixa eu ver quanto é que ele tá Ah, duzento e... Quarentens Seis Trinta Nove Seis 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 chrome Vê isso aí ele vai pra trezentos Que eu não vou parar não e aí a outra boa e o pessoal para programação de hoje eu vou é não hoje eu vou fazer um outro vídeo lá do e transporte que é de vlt né então já pode é deixando o like lá quando for é gostar né só que eu já gravei ainda e aí diminui 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 e ai meu deus e aí e aí e aí vai adiantar mesmo e aí vai vai e aí e aí e aí e aí e aí e aí espero que não descarre o trem ali ali atrás e aí e aí meu deus eu tenho que ficar de olho ali num negócio e o será que já está concluído acho que não Ah, eu tenho que ficar de olho, ó, aqui, ó, isso, já tem um monte de gente aqui que só precisa ir com os trens por causa que o dono do jogo ainda não arrumou ali, ó, e outra pra cá eu não sei o que é que vai dar nisso daqui, ó, não sei, eu não tenho a mínima ideia, não tenho a mínima ideia, então, deixa o, velho, vou continuar aqui, ah, vou parar não, buzina, 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 ah, tá, meu Deus, mano, não, é longo esse trem, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze? É treze mesmo? Calma aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, dois, três, estranho, três, ó, esse dois ali, nossa, que susto, pensei que a gente tinha descarilhado, ah, meu Deus do céu, ah, tá, saudade aqui desse jogo aqui, nossa, faz muito tempo que eu não jogo isso, meu Deus, ainda bem que os meus treinos ainda estão aqui, mapa, vamos ver, tá, ah, aqui só, não adicionaram ainda nada, mas é, lá no, não fizeram ainda, ah, já fizeram a linha do aeroporto ali, ó, ah, aí sim, aí depois, pessoal, se eu conseguir um dia aí, eu vou, é, fazer um vídeo, meu e do, meu amigo, Renan, do, de Minecraft, só que eu vou ver aí o negócio lá aí do microfone, e tudo aí, faça o meu Minecraft do celular pro computador, se alguém sabe, se alguém sabe, é, deixem nos comentários aí do, do vídeo aí, do, na descrição aí, não, não, nos comentários aí, pra poder dar uma força, pra dar uma ajuda aí, pra mim. Vou já passar direto na situação, acho que eu vou para o Spring News, é, é, vai, próxima parada, Spring News. Mano, o 30 tá muito rápido, meu Deus do céu, mano, vou diminuir isso, meu Deus, me merece isso. Ai meu Deus, diminui, 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 diminui. Não, 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 não O que é isso? Caralho estranho. Um bichinho. O que é isso? Meu Deus do céu. Ah, quer saber? Deixa, deixa esse daqui aqui. O que é isso? Apera aí... Ah não, não, não! Oh, não vai parar sim! Ah não, vai sim, vai sim... Ah, não, vai não. Ah, não, vai sim, vai sim. Parou. Isso. Parou. Tá, vamos lá. Vão andando, vão andando, vão andando, vão andando, vão andando. Isso. Eu sou o Eurostar. Ah, evitar a fadiga, como diz o Jaime, o carteiro lá do Chaves, e fala, é, é que eu quero evitar a fadiga. Como eu sempre digo também, que eu vou evitar a fadiga, eu vou cortar o caminho. Em vez de eu pegar as duas estações ali, que a Bleachwater e a... O que é mesmo? A outra? Victoria Fields. É, eu vou, já é pra... Dean Hills. Ai meu Deus, eu tenho medo de descarrilhar aqui. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Oh oh, teve alguma coisa lá daquele vagão ali, ou foi no quarto ou foi no terceiro vagão. Ah, não, 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 não Isso, vai, vai. Ah, 22 minutos de gravação. Ah, isso aí já é uma coisa boa, né? Vai pra trás, vai pra trás. Isso, 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 isso. Isso. Vai pra frente, isso. Quando eu boto pra, ó, se eu apertar o R, ó, o pantógrafo muda de direção aí, ele levanta o que tá aqui na frente abaixo e o que tava atrás dele e levanta, ó. Olha só que bonitinho, ó. Aqui, ó. Ó, o pantógrafo é esse aparelho aqui, ó, que conecta o... Tem o trem aqui, aí tem a rede aí. Aí ele usa... Aí tem esse aparelho aqui, o pantógrafo, pra poder, é, captar energia pra limitação do trem. Pra ele poder andar. Opa. Tem também umas partes aí do... Da ferrovia lá da Inglaterra Arte, o Eurussar, ele anda... Ele anda sem o pantógrafo, só que... Usando, é, o trilho de metrô, né? Que seria o... Terceiro trilho que fica do lado. Já aquela barrinha de ferro é... Geralmente é amarela, é... Que é... Praça aí, depende do tipo que seja. Aí aparece aqui. Do ladinho. Nem de metrô. Eu não vou parar, não. Não! Nossa, ela já tá tudo verdinha, ela já tá... Tudo é resolvido aqui. Meu Deus! Aí, esse é só você entrar aqui, ó. Ah não, não vai parar o tempo, não vai parar. Ih, passei, passei. Não! Pega um satanás. Agora ó, já tá só 4 em verde ali ó. Isso! Isso! Ah não, tem mais aqui ó, nem percebi. Ah, aqui tá... mano, aqui tá muito pouquinho. Ah, o trem chinês. Ah, China. Nem parou na estação. Deve ser porque é expresso, eu acho. Porque quando é expresso, ele passa direto. Ou quando ele tá sem serviço, ele também passa direto. Só não entendi aqui, será que é pra aqueles trens, é... Quisar que só tem, é... Um, dois ou três carros de passageiros. Pra cá, aqui ó. Ou é pra manobra, será? Acho que é pra manobra. Opa! Vocês viram, né? O trem quase sai do trilho. Olha aí ó. Tem que tomar cuidado. Ainda dá maior medo isso daqui. Aí o trem vai e capota aí, é carrilha aí e depois explode aí. E aqui, a Niche Shark. Ah, justo o que eu queria. Ó, tem que ser de passageiros. Ah, não vai passar. Ah não, não vai não. Sim, 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 sim. E? Nada? E? Vai. Vai. Vai, meu filho. Ah, vai. Não tô nem aí mais aí pra essa situação. Só pra ali onde tá o... E são, é... São, é... Dois... São, é... Três caminhos que é... Esse daqui, aquele ali. E o que vai ali reto. A ponte aqui ó. Um rio aqui. Não é? Será que isso aí? Vou trocar de caminho. Vai lá naquele outro caminho ali. Ah, não. Ah, tem problema. Vou pegar um atalho. Eu vou pegar um atalho. Tem problema. Ai, meu Deus do céu. Dá maior medo de o trem descarrilhar aqui. Vai de trás aqui do trem. Ai, meu Deus do céu. Dá maior medo. Dá maior medo dele cair aqui ó. Express. 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 É a... Acaba aqui. É no... No... No laguinho aqui. Foi que eu vi ali atrás ou foi a impressão? Meu Deus do céu. Tem que diminuir. Aqui tem... Aqui tem... Tem que diminuir. Aqui tem... Tem que diminuir aqui. Ah, não vai. Vamos ver aí pra... Aqui subindo. O legal do jogo é que os trens aqui eles se inclinam pra... Ok, depois ele tá na... 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 Quando ele faz a má curva pra... De jeito ele se joga pra... Pra... Mano. Meu Deus. Um monte de chico ali. Tem um túnel ali. Ah, não. Um monte de chico não é ali. Em outro lugar. Que eu já vou mostrar pra vocês onde que é. Passar aqui ó. Túnel. Ah, porque apagou aqui. Agora eu já não tô mais em verdinho não. Ai meu Deus do céu. Opa. Mano. Tô diminuindo a minha velocidade aqui. Não. Aumentação é bem. Mais um pouco. Porque aqui é... Liga velocidade né. Aí. Só que eu vim pra cá ó. Só passa por aqui ó. Um... Minuto atrás. Entra aí. Ai meu Deus. Diminui um pouquinho ó. Diminui, 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 diminui. Mais. É isso mesmo. Ó, tem essa outra aqui. Essa outra central aqui ó. Tem transferência pra ali. Mas aqui ó, vai dar a volta, tá? Vai pra ali, atrás tem mais uma outra estação ali, vai vir pra cá, ó. Isso! Não, mentira, aqui não vai, também. Ah, tá bom, então. Vou seguindo, então. Não, 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 não adianta, ah, o, aí o, tudo aí é, ah, não, botaram aqui as catenaias aqui pra serem aqui de alta velocidade. Acho que eles vão fazer isso aí na próxima atualização, eu acho. Vamos botar ali mais alguns trens aí, novas frotas aí, de linhas, aí com novas estações e tudo. Vamos botar pra cá aqui, eu acho. Olha lá, ó, Monte Shifu, lá no Japão, lá onde outra embalada passar lá pro pé. Pega aqui pela cabine, fica aqui. Tem um prédio ali, foi impressão minha. Tem um túnel ali, ó. Calma aí, daí eu vou ver pra cá aqui, ó. Por causa do, dos, dos, ali, dos passageiros ali, os, mais ali. Olha. Ó, o túnel! Ó, tem uma subida aqui, ó. Acabou o túnel. Ah, tem uma outra cidade aí. Ah, tem um, 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 outro, tem um, outro negócio aqui. Um, outro pátio aqui. Ó, tem outra instação aqui, uma outra Sintra aqui, ó. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, tem uma curva ali. Ai, 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 ai. Ah, não, não, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Ai, meu Deus do céu. Outro túnel. Ah, não, porque eu tô diminuindo. Ei, o túnel. O que é que tem ali? Hã? Uma árvore? Não, é um prédio ali. Hã? Pega referências isso daqui. Filme do Expresso Polar. Olha isso. Mano do céu, o tamanho dos presentes. Meu Deus do céu. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Sabia que ia dar uns troteis daí. Ah, meu Deus do céu, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, mas deixa, vai. É. Vamos comprar esse? Calma aí. Compra ou não? Ah, compra então, vai. Ah, compra logo de uma vez, vai. Aí fica com esses daqui, aí depois eu compro outro, né? Tô junto, dinheiro aí, tudo aí. Mano, olha aquilo. Um carrinho. É aquele carrinho de manutenção ou é a impressão? Tá, ó, da Alston aqui, ó. Aqui escrito, ó, Alston. Um, Alston, AGV, eu acho. É, um AGV. É bom ir lá para o aeroporto. Tem que ficar 200, vai. Não, 200. Ah, diminui, 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 diminui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas vou, vou, não, não, é melhor eu ir ali da frente, vou, é, trocar de trilha aqui, ó. Ah, não, 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 não. Não, 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 vai, é o melhor, vai reto então, vai. Aí quando eu for, é, trocar de cabine, eu for lá pra trás ali, eu vou, é, trocar aqui, ó. Aí deixa eu já até vir aqui, isso eu vou trocar. Isso. Ai meu Deus. Tem muita gente que vai assim, ó, vai e avança aqui. Ai meu Deus. Isso. Vai, troca. Isso. Isso. Não, não, tem muita gente aqui não, só tem pouquinho ali, ó. Tem um, dois, três, quatro. Tem quatro passageiros. É, ruim. Ah, dá mais uma voltinha aí eu paro pra descansar. Se, não. Não, 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 não. Opa! Ai 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 caramba Não... não vai... já vai dar direto Não, mano, não não, 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 não... Nossa senhora Meu deus não quer parar, não quer parar Para 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 Parou Nossa senhora Escarrelhou o trem... Meu deus Meu Deus Midurado aqui, ó Meu Deus Mano, meu bonito Meu Deus Vou usar esse daqui um pouco Só pra dar uma voltinha Vou até ali A plataforma ali De Notwell aí, aí vou parar Pra já finalizar aqui o vídeo Ah, para aí Bom Bom, por enquanto é só, pessoal Então, se inscreva aí no meu canal Ative o sininho de notificação Pra receber nossos vídeos E curta os vídeos aí, tá? Bom, então é isso Até mais Tchau Tchau Tchau